Majestade, o Sabiá pra você, Júnior! Ao vivo no Cabelhão! Meus pensamentos tomam formas, eu viar Eu vou pra onde Deus quiser Um vídeo eu tenho que dentro de mim retrar Todo o meu inconsciente de maneira natural E aí? Ah, tô indo agora pro lugar do dia o meu Quero uma regra e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o Sabiá A majestade o Sabiá Tô indo agora pra um apanho de cascata Quero adentrar nas matas onde eu chace a Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas lindas no passar Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar do dia o meu Quero uma regra e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o Sabiá Que bonita Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou botar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tom desconhecido Jamais serei craído Que este mundo sou eu Quero uma regra e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o Sabiá Cantando para a majestade o Sabiá A majestade o Sabiá Pra acabar! Vamos lá! Ah, tô indo agora pro lugar do dia o meu Quero uma regra e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o Sabiá A majestade o Sabiá A majestade o Sabiá Obrigado, meu Zé! Ah, tô indo agora pro lugar do dia o meu Quero uma regra e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o Sabiá A majestade o Sabiá Que lindo, que lindo!